Cerca de 900 atletas profissionais e amadores participam da semana de vela no litoral norte. O evento acontece em Ilha Bela e é considerado a maior competição náutica da América Latina. Além das provas no mar, a programação inclui diversas atividades em terra. Entre as atrações estão shows musicais e sessões de cinema. Nem o tempo fechado tira o charme de Ilha Bela. Nossa, a beleza dela não tem igual, né? Sem contar as velas maravilhosas, essa competição, essa semana de maratona deles, né? Vale a pena prestigiar. Em um cenário desse, quem é que se lembra do estresse e da correria da cidade grande? Ilha Bela é um pedaço do céu em terra, né? É maravilhoso, é muito gostoso, é um refúgio, é encantador. Além da bela paisagem e da gastronomia variada, Ilha Bela é sede da principal regata da América Latina, que chega à 45ª edição. São 900 atletas distribuídos em 118 barcos. A disputa é democrática. O mar recebe desde estreantes até atletas olímpicos. É um evento que fica no calendário de todos os velejadores do Brasil para virem participar. E muitas vezes da América do Sul e às vezes até da Europa, com os maiores nomes da vela brasileira em atividade, prestigiando o evento. É um evento que tem muita qualidade técnica. Você tem regatas aqui ao redor de Ilha Bela. Hoje tem essa regata maior, que é uma regata com uma distância de quase 90 quilômetros, o tamanho da regata. O pessoal vai para o oceano aberto, montar a Ilha de Alcatraz e volta. E esses ventos fortes, de acordo com especialistas, estão favorecendo os atletas. Quem vem até aqui e quer prestigiar o evento, pode ir pertinho, pegar uma escuna e ter essa oportunidade aí pelo mar. E tem também cinema e várias outras atrações ao longo de toda a semana de regata. Está de férias, eu, minha esposa e a minha cunhada. E estamos viajando a costa toda, viajando por várias praias. Mas aqui, uma das melhores praias que a gente viu foi aqui. O Marcos mora em Santos, mas quando quer dar um passeio em família, a cidade escolhida para relaxar é Ilha Bela. É, ela é sempre bela, né? Então, ainda mais hoje com o campeonato de velas, que você tem vários barcos, né? Pela redondeza. E hoje está bom para o pessoal da vela, né? Com esse evento aí, bom, não tão bom assim para o pessoal que vai curtir praia, mas o pessoal da vela está maravilhoso.